Oi gente, segundo dia de hoje, estamos lá fazendo Estamos terminando de fazer a represa E está ficando muito bom A hora que terminar aqui eu filmo e tiro foto para vocês verem Deixa eu ir para lá porque a máquina vem Estamos aqui na fazenda, está legal Estou aqui para mostrar algumas coisas para vocês Queremos conversar com vocês Para que? Estamos presos no baú Doceiro, cama aqui para debaixo da árvore Camas de rede Doceiro, rede, gente Olha que legal Nossa, e aí? Que legal Está terminando o último serviço ali dentro e já vamos embora A máquina gasta duas horas e meia daqui até lá na minha casa Até lá na cidade, duas horas e meia Acho que aqui nessa fazenda tem mais algum serviço Só que agora, por enquanto, hoje não Gente, estou com a garganta ruim E eu estou fazendo gagarejo de uma casa E está muito ruim E eu vim aqui falar para vocês que está muito ruim Mas é só a garganta que está ruim, sabe? Mas agora está bem melhor Graças a Deus Graças a Deus Ou para as meninas na rede também E aí? 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 É cheiroso Não é fedido Ela é forte o cheiro Mas não é fio Isso aqui é cacau Não é outra coisa Parece um óleo de comida É, basicamente o óleo É muito fedido É bom, legal Só não tem nome nele Tem como falar o nome pra vocês Porque não tem nome É que tá apagado É que apagou o nome Tá bom, tchau, beijo Tomei de um real Dá, 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 dá. Salve de um real. Vamos chegando a gente. O que a gente é puro. É da mata. É do cerrado. Da natureza. Da natura. É produto de equitigo. Vamos chegando, meu povo. Obrigada. um real assim é amassado um um é fácil da pessoa abrir é duro assim mesmo? não é é isso aqui demais o que é isso? ah é meu quer subir naquela pedra lá ó deixa eu conseguir vou nessa aqui primeiro olha que legal uuuu oh yeah uuuu amor uuuu uuuu oh yeah uuuu uuuu não viu não? viu viu? ele viu ele viu ele viu mas eu não vi porque ele viu uuuu o seu beijatura agora eu quero subir nessa aqui eu vou subir filme ela aqui eu falei que eu vou subir uuuu 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 eu vou subir aqui deixa eu ver o salão do ralto uuuu 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 Ela que não deixou, viu gente? A estrela do rock Rock não Você se sente, olha Jesus amado Ai ai Josiel vai brigar com você Ali de Deus, misericórdia Jesus amado, filma ela Filmei Josiel, cadê o seu? Ali do céu, minha festa está linda Está feliz? Uh Pronto Dos pés cabeça Uh Uh 90 graus Uh Ai gente, estou em cima da pedra Gente Eu estou no lugar que vou mostrar para vocês Aqui no mato Aqui na varandeira Vou mostrar para vocês os espinhos Antiga, quando eu era menina Criança Eu tirava o espinho do pé Com esses espinhos Olha Nós tentávamos acostumar com ele Ele Caneta Ovo Isso aqui não é ovo, gente Isso aqui é castanha Vocês aceitam castanha? Aceita castanha Oi gente, já vamos embora Então obrigado por assistir esse vídeo até aqui E tchau Beijo do coração Leinha, dá tchau aqui o Leinha Pessoal Leinha Obrigada por ter assistido esse vídeo Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo Tudo que eu faço é simples Mas é de coração E eu amo estar aqui falando com vocês Terminou o serviço aqui E vamos embora Foi muito bom estar com vocês Foi muito bom estar com vocês Tchau Tchau Efe Tchau 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 Amém.